Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. A partir de hoje o trânsito na Travessa Vileta terá sentido único no trecho Pedreira Marco. A região norte voltou a registrar queda no preço da cesta básica. Machado de Assis e Milton Ratum inspiram uma pesquisa de mestrado. A Fundação Nazaré de Comunicação entregou TV Digital sorteada na última edição do programa Em Família. E na entrevista de hoje vamos falar sobre higiene bucal. Hoje é quinta-feira, 5 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite. Principalmente a tendinite supraespinhosa. E também a bursite, que vem associada à tendinite. Então é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais. Pessoas que carregam muito peso, que tem que manter muito tempo os membros elevados. Eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. E tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então eu precisei, se eu treinar hoje, eu treino e tenho que dar aula de dança à noite. Quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores. Até uma forma de prevenir também. Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Eu já não exagero outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, faz corrida. Ele normalmente tem muito impacto na articulação. Tanto o joelho, tornozelo, coluna. Então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, e como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, eu estou na parte de fortalecimento, né? De toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente. Agora que não acontece de novo, há lesões, prevenir outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto você se está com dor. Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, de recuperação, tive o que nós fazemos na clínica, né? Que é uma parte de choque, né? E essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, o ortopedista diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos ou desgaste intenso também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso. Muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E, além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões chondrais, que também dão por movimentos repetitivos e uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, Ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. As polícias civil e militar realizaram a operação Chequemate. 16 municípios da região nordeste do Pará foram alvo do trabalho que engloba a chamada região integrada de segurança pública do Guamá, sediada na cidade de Castanhal. Ao todo, 130 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão foram levantados para cumprimento por policiais civis e militares de cada município. A operação finalizou com 29 pessoas presas. Os crimes, segundo a Polícia Civil, são tráficos e roubos. A operação foi realizada nas cidades de Vigia de Nazaré, São Caetano de Odivelas, Colares, Santo Antônio do Tauá, São João da Ponta, Santo Isabel do Pará, Tomé Assu, Concórdia do Pará, Bujaru, Castanhal, Curuçá e Nyangapi, São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Irituia. A partir de hoje, o trânsito na Travessa Vileta terá sentido único no trecho Pedreira-Marco. O trecho final do binário entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II já estão funcionando. Os motoristas que trafegam pelo local devem ficar atentos às mudanças. Enquanto a Travessa Vileta terá o sentido Pedreira-Marco, a Travessa Maitá terá o sentido Marco-Pedreira. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, ainda não informou quando será implantada essa mudança, que contemplará o projeto de binário das duas vias. Almaitá deve ser sinalizado e também receberá ciclovia no sentido Marco-Pedreira. Devido a uma obra da Cozampa, o binário foi aberto ao trânsito na manhã de hoje, após os trabalhos de recapiamento da pista. A mudança de data foi necessária, visto que com a abertura desse trecho final, o tráfego hoje da Almaitá no sentido Antônio Verdosa-João Paulo II começará a ser transferido para a Vileta, incluindo todas as linhas de ônibus. E agora nós vamos falar sobre saúde. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre um assunto que atinge milhares de brasileiros, a saúde bucal. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada pelo Ministério da Saúde, crianças de Belém têm 11,4% mais cárie que a média do Brasil. Já adolescentes na faixa etária dos 12 anos, aqui em Belém também, têm 23% a mais de cárie que a média do Brasil. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com Amanda Mendes, cirurgiã dentista. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente vai aproveitar a entrevista de hoje para divulgar, falar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal. E se você tiver qualquer dúvida e quiser participar com a gente, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 9802-3444. Quem está aqui comigo no estúdio é a Amanda Mendes. Ela é cirurgiã dentista e vai tirar várias dúvidas das pessoas. Amanda, a gente citou essa pesquisa que falava da quantidade de crianças e adolescentes que estão com cárie em todo o Brasil. Então, a gente pode começar falando justamente sobre a importância da saúde bucal. Cuidar dos dentes tem que iniciar na infância? Com certeza, sem sombras de dúvidas. A educação bucal, ela começa quando a criança é bem bebê. Quando a criança nasce, termina de mamar, a mãe vai com uma gazezinha com água, faz a remoção do resto que fica lá de alimentos. E até a idade mais avançada que a adolescência, ela tem que continuar fazendo esse desenvolvimento da saúde bucal. O que a gente escuta muito é os pais disserem Ah, mas é dente de leite, não tem problema porque vai trocar ainda, né? Então, pode ficar sem escovar, não precisa higienizar. Isso é errado? É, muito errado. Porque quando a criança não escova o dente, os bichinhos da bactéria, eles começam a penetrar no dente. E o que vai acontecendo? Vai abrindo uma grande cavidade nesse dente que foi alojado todas as bactérias. Então, o dente, por não ser escovado e não ser tratado de imediato, pode atingir os dentes permanentes, sim. E justamente aí que vem os problemas. Por que a gente vê essa grande quantidade de adolescentes com cáries no Brasil? E principalmente aqui em Belém também. Bom, pelo grande índice de bombons, né? Essa é a maior causa das cáries bucais. Às vezes as pessoas se alimentam e não se preocupam em escovar os dentes. E isso acontece muito na adolescência. Principalmente aqueles adolescentes que usam aparelhos e eles não têm uma escovação adequada. Que é usar o fio dental, depois fazer a escovação dos dentes, escovar a língua, que é muito importante escovar a língua. Muito importante. Depois disso, usar o bochecho. E fazer todo o protocolo todos os dias após a cada refeição. Justamente. Existe uma recomendação para a quantidade de vezes que eu devo escovar os dentes, por exemplo, de uma criança para o adolescente, modifica? Bom, depende muito. Geralmente, todos nós devemos escovar os dentes após cada refeição. Isso é muito importante. Porque senão você vai se alimentar de algo mais duro, vamos supor, uma carne. E a carne fica entre os dentes. E você, como é que vai ficar? Sem escovar os dentes. Sem usar o fio dental. Você precisa fazer a limpeza, a higienização desse local. Agora, os cuidados com a saúde permanecem durante toda a vida. A saúde bucal. Os idosos também têm um cuidado especial? Porque já vem aí de uma vida inteira. Sim. De repente, adquirindo alguns problemas. E isso acarreta tudo nos dentes. Com certeza. Os idosos têm uma grande quantidade de dificuldades para escovar os dentes. Hoje em dia, os idosos têm uma procura muito grande no consultório odontológico. Pela falta de pacientes com Alzheimer. Ou pacientes que tomam certos medicamentos muito fortes. Realmente, esses medicamentos podem afetar de alguma forma. A falta de salivação também. Isso provoca muito nos idosos. Pacientes que têm Alzheimer, eles têm aquele esquecimento. Como nós conhecemos sobre a doença. Então, cai no esquecimento e eles acabam não lembrando que precisam fazer a higienização desse dente. Eu posso dar o exemplo. A mãe da minha sogra. Ela tem Alzheimer. E nós precisamos ficar pedindo todo o tempo para ela fazer a escovação. Porque o Alzheimer dela já está bem avançado. Então, para não cair no esquecimento e ela não ter doenças futuras, a gente precisa estar lembrando o tempo todo dela realizar a escovação. É aí que vale também a parceria da família. Com certeza. Assim como o bebê começa na infância, mas o idoso também tem que continuar esse processo. O bebê é muito importante ele fazer esse tipo de tratamento. A mãe, após dar o leite, fazer a higienização com a gás e água, porque fica resíduos de leite na cavidade da criança e na própria língua. E isso atrai bactérias. E durante a noite, escutei muito isso na minha faculdade, durante a noite é a hora que as bactérias mais agem na nossa boca. Que é quando nós não estamos salivando, que é quando nós não estamos articulando, conversando. É o momento que elas agem. Então, se você não escova os dentes, se a mãe do bebê não limpa essa cavidade oral, futuramente ele poderá ter algumas consequências quando os dentes nascerem. E ainda quando se fala nas crianças, dizem que os antibióticos, quando são tomados em excesso na infância, eles podem manchar os dentes ou podem também ser motivo para dar mascares. Isso é correto? Bom, isso é um grande mito que nós temos na nossa área de saúde. Muitas mães me perguntam no consultório, às vezes amigos da família. Não, não causa. Não tem nenhum estudo científico, não tem nenhum artigo que diga que os antibióticos, eles causam algum tipo de cárie, que prejudicam na dentição da criança. Isso é um mito. E que conselhos você daria, principalmente para quem tem as crianças em casa, dessa questão da escovação, a escova adequada? Porque existem casos de que as mães compram uma escova que não é a mesma, por isso que a criança sente dor, reclama ao escovar. Exatamente. Eu sempre indico para todos os meus pacientes, seja eles criança, adolescente, adultos, idosos, para que sempre escovem com escovas macias. Procurem as pastas adequadas para os seus filhos. Tem crianças que têm uma certa idade para usar pasta com flúor e depois, com o tempo, usar pasta sem flúor. Tem tudo isso. Então, eu sempre indico fazer uma boa higienização, visitar o seu dentista de seis em seis meses. Isso é muito importante a cada seis meses. Claro que a pessoa que usa aparelho, ela tem que estar indo todo mês lá com o seu dentista. Se você não for, vai criar cárie, vai criar isso. E quando você for tirar o aparelho, o seu dente não vai estar tão perfeito quanto você almejava ter. Então, vale ressaltar que é de suma importância que o paciente esteja consciente e os pais também estejam acompanhando e vendo todo o tempo as crianças. Principalmente as crianças. Porque, às vezes, as crianças só vão lá, jogam uma aguinha na boca e está tudo bem. Justamente, também tem essa barreira quando se fala de saúde bucal. As pessoas só procuram o dentista quando elas já estão sentindo dor com algum problema grave, não é isso? Sim, com certeza. Muitas pessoas, e eu tenho visto bastante isso no consultório e no interior aqui próximo de Belém que eu trabalho, que as pessoas costumam dizer ah, eu já estou com essa dor há duas semanas. E elas deixam passar muito tempo e chegam no consultório com uma dor tremenda. E acham que naquele momento a gente já deve extrair e solucionar o dente dela. Então, o que nós fazemos? Seguimos um protocolo, batemos raio-x, verificamos qual é a melhor opção para esse paciente. muitos dos pacientes do interior já chegam com a opção de extração logo para eles eliminarem a dor de uma vez. Então, a gente sempre pede muita consciência na hora de escovação. Nós sempre pedimos bastante atenção também. Em municípios do interior, como a gente sabe que os serviços de saúde são um pouco precários, as pessoas recorrem a outros tratamentos medicinais, colocando outros produtos quando estão sentindo alguma dor. Eles devem ter atenção quanto a isso? Sim, muita atenção. No interior que eu trabalho, muita gente são antigos. Então, antigos têm aquela velha história de que não é remédio caseiro. Mas nem sempre para essa função serve. Lá, quando eles sentem muita dor, eles colocam violeta, colocam copaíba, pegam aquele remédio de coflenaco e jogam só o pozinho dentro do dente. Só que, às vezes, quando eles chegam, eles já estão com um caso muito agravado. E não é isso que a gente quer para o paciente. Não queremos que ele sofra. Queremos a melhor solução e que ele esteja bem com a sua saúde, com a sua autoestima. Porque isso não é... Isso é muito importante para o paciente tentar entender que todos os tratamentos dele têm um protocolo até chegar na extração. Com certeza. É importante também a gente lembrar que hoje em dia, apesar da precariedade do serviço público, mas tem também as clínicas populares. Com certeza. Para quem não tem acesso, para quem não consegue pagar por um dentista, mas tem várias clínicas populares que têm um valor acessível para se manter essa saúde bucal. Com certeza. Hoje, nós temos uma grande quantidade de clínicas populares aqui em Belém. E não só em Belém, mas como em outros interiores. e hoje as clínicas populares elas estão cada vez mais com excelentes profissionais trabalhando. Nós sabemos disso. Claro que sabemos que temos uns pontos negativos, mas que nem sempre é isso. Sabemos que tem muitos profissionais bons e de excelente qualidade trabalhando nessas clínicas populares. Com certeza. Amanda, para a gente finalizar, vamos então só deixar uma última dica para quem está nos assistindo. Como manter essa saúde bucal em dia? Bom, como havia falado anteriormente, que você consulte o seu cirurgião dentista a cada seis meses. Procure conversar com ele. Se você tiver com sangramento na gengiva, se você estiver sentindo mal hálito, procure. Não deixe de visitar o seu dentista. Sempre procure as melhores escovas. Sempre esteja pesquisando, porque nunca é demais pesquisar e tentar discutir com o seu dentista para saber qual é a melhor solução para você. Mas o que eu sempre indico, escove sempre os dentes após as refeições, use o fio dental, use a escova de dente, o enxaguante e não esqueça que é muito importante escovar a língua. Ela é um ponto muito principal, que é onde todos os alimentos ficam alojados e as bactérias também. Com certeza. A gente agradece a sua participação, Amanda. Eu que agradeço. Se você que assistiu a gente ficou ainda com alguma dúvida, quiser participar dessa entrevista, é só enviar para a gente a sua pergunta. Então, nosso WhatsApp é 9802-3444. A gente encaminha para a Amanda e ela responde para você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Amanda. E agora o assunto é economia. A região norte voltou a registrar queda no preço da cesta básica. Em comparação a fevereiro do ano passado, produtos tiveram redução de até 7%. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. Segundo eles, o preço da cesta básica na região norte teve redução entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. O valor registrado foi de R$ 485,56, uma redução de R$ 11,10 se comparado ao mês anterior, quando fechou em R$ 496,66. As maiores quedas de preço foram registradas em produtos como a batata inglesa, o frango congelado e a carne. As maiores foram nos itens como cebola, ovo, leite e papel higiênico. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a quinta-feira deve oscilar entre céu encoberto e chuva fraca. Essa temperatura deve permanecer até o início da noite, quando as chuvas desaparecem e o céu continua encoberto. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 28 graus. Em Parintins, no interior do Amazonas, o dia começa com céu encoberto e ao longo da tarde a chuva deve aparecer, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 26 e 29 graus. Em São Luís, no Maranhão, a sexta-feira será com céu encoberto e chuva fraca durante todo o dia e a qualquer hora da noite. O sol deve aparecer apenas no final de semana. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Moradores de 12 estados brasileiros atendidos pela operadora de telefonia Oi podem fazer chamadas gratuitas nos telefones públicos da operadora. A imposição foi estipulada pela Anatel após a operadora descumprir regra que fixa o percentual de telefones públicos em funcionamento. Há cerca de 20 anos, grande parte da população brasileira não saía de casa sem uma ficha telefônica. E com o surgimento dos aparelhos celulares, os orelhões caíram no esquecimento e muitos deles hoje servem apenas de reservatório de lixo. Agora, moradores de 12 estados, incluindo o Pará, podem utilizar o serviço de maneira gratuita. A imposição da Anatel ocorre porque a Oi descumpriu uma regra que fixa o percentual de telefones públicos que deve estar em funcionamento acima de 90% nos estados e acima de 95% nas localidades onde o serviço de telefonia fixa individual não é oferecido. A gratuidade começou no dia 1º de abril e segue até o dia 30 de setembro. Os telefones públicos terão que fazer sem cobrança chamadas para telefones fixos e celulares de todo o Brasil. Os estados onde a medida está em vigor são Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Machado de Assis e Milton Ratum inspiram uma pesquisa de mestrado. Fundação Nazaré de Comunicação entregou a TV Digital sorteada na última edição do programa Em Família. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do bairro da Pedreira, que realiza esta sexta-feira o programa Prefeitura no Bairro. O objetivo é oferecer serviços gratuitos voltados para o atendimento de moradores em situação de vulnerabilidade social. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, esta ação no bairro da Pedreira vai seguir até esta sexta-feira, dia 6. Para quem quer buscar atendimentos, é importante chegar cedo e não esquecer os documentos pessoais, como RG e CPF. São oferecidos diversos serviços para a população, entre eles orientações de saúde, jurídica, cidadania, além de esporte e muito lazer. A gente vai conferir agora no quadro algum desses serviços. Também é importante ressaltar que todos esses serviços são oferecidos na aldeia amazônica. Vamos ver. Saúde, testes rápidos de sífilis, HIV, avaliação odontológica, consultas médicas e emissão do cartão SUS. Zoonoses, castração e imunização de cães e gatos, habitação, orientação sobre cheque moradia e famílias cadastradas no programa Viver Bem, transporte, emissão de passes urbanos e credenciamento para idosos, assistência social, inscrição no Cade Único e ações de proteção à família, economia, orientações sobre criação de associações e cooperativas, trabalhador, agendamento para emissão de carteira de trabalho, orientações sobre seguro-desemprego e encaminhamento ao emprego, forças armadas, alistamento militar, esportes, jogos e recreação, educação, oficinas, saraus e contação de histórias, defesa civil, cadastro para vistoria técnica em habitação e risco, urbanismo, orientação sobre iluminação pública e licença para obras, imóveis, regularização fundiária e programa chão legal, além de vários outros serviços. E agora vamos falar de educação superior. Está disponível a lista da repescagem da Universidade Estadual do Pará. A relação tem 456 aprovados que devem fazer suas inscrições hoje e amanhã. O calouro deve estar atento para não perder a data da matrícula. Os estudantes convocados devem comparecer à coordenação do campus para qual foram aprovados hoje e amanhã, nos horários de 8 a meio-dia e 14 às 18 horas, portando a documentação exigida. O candidato que não comparecer no período e horário especificados para matrícula ou não apresentar a documentação obrigatória perderá o direito ao ingresso na Universidade. Os documentos exigidos são original e cópia da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certidão de alistamento militar, uma foto 3x4 colorida, título de eleitor acompanhado por comprovante de votação na última eleição, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de residência. E a lista com o nome dos aprovados pode ser conferida no site da Universidade, www.uepa.br. Os municípios de Belém, Castanhal, Santarém e Marabá passam a ter um clube de leitura gratuito dedicado às crianças, uma iniciativa do Serviço Social do Comércio que tem o objetivo de estimular o gosto pela leitura, pela literatura, nas crianças desde cedo. Larissa Cristina traz as informações. Marcos, este clube quer incentivar a prática da leitura a partir da criação de novos espaços e formação de leitores aqui no estado do Pará. A criação do Clube de Leitura Infantil do Sesc já vai iniciar a programação neste sábado, dia 7, e no dia 14, em Santarém. No dia 15, essas atividades passam a ser realizadas no município de Marabá, encerrando as atividades no dia 28 de abril lá no Sesc, em Castanhal. No mesmo dia, as atividades serão realizadas aqui em Belém, no Sesc Doca. A programação é gratuita, voltada para todas as crianças. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E falando em leitura e literatura, Machado de Assis e Milton Ratum inspiraram uma pesquisa de mestrado. O resultado deste trabalho virou obra. Priscila Pinheiro conversou com a autora do livro Cristiane Mesquita. Marcos, a obra, a voz do narrador e da personagem a partir da memória de Machado de Assis e Milton Ratum surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a autora da obra, a professora Cristiane Mesquita. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Conta para a gente como foi que surgiu essa obra de literatura. Eu que agradeço. A obra é resultado da minha pesquisa de mestrado em comunicação, linguagem e cultura. aqui pela Unama, mestrado. E ela surgiu a partir das minhas constantes leituras acerca da obra do Machado de Assis e da obra do Milton Ratum. É uma obra que transita entre a crítica literária, porque eu dou uma nova abordagem à leitura e à recepção do narrador e da personagem, assim como na obra de Machado de Assis e na obra do escritor, a Manauara Milton Ratum. Cristiane, teve algum livro que fez que você tivesse esse desejo por pesquisar esses dois autores? O Machado de Assis sempre me acompanhou. Eu sempre fui leitora de Machado de Assis e eu acredito que desde sempre. Agora, o Milton Ratum é uma experiência literária mais recente. Ela vem de 2010 para cá. Eu participei de uma banca de TCC e uma aluna escolheu o livro Cinzas do Norte, que foi a minha primeira experiência literária com o Milton Ratum. E, a partir dessa leitura, eu me encantei pelo processo de escrita do Ratum. E, a partir de então, eu comecei todas as minhas leituras em relação ao escritor. E, quando eu vim fazer o mestrado, e como eu sempre me encantei pela área de pesquisa, dos métodos e das experiências da literatura comparada, eu acabei escolhendo um dos livros do autor e fiz uma comparação com o texto do Machado de Assis, que sempre foi o meu escritor. E o resultado dessa obra? Como é essa comparação que você fez? Essa comparação é uma comparação um tanto diferente. Talvez seja o diferencial do meu livro. Porque, quando nós estudamos a obra do Machado de Assis, e, em especial, no meu livro, eu trabalho a obra Isaú e Jacó. E, no caso do Milton Ratum, eu trabalho dois irmãos. Quando eu chego a comparar as duas obras, na verdade, eu comparo dois elementos. Eu comparo o narrador e eu comparo a personagem. O que tem de interessante nessa minha pesquisa? Nas leituras usuais de Isaú e Jacó, é comum nós percebermos que as protagonistas sejam Pedro e Paulo. E, em dois irmãos do Milton Ratum, é comum que nós vejamos como as protagonistas os irmãos Omar e Jacob. Como leitora, eu percebo o seguinte. Que a personagem que eu acabo comprovando que ela é a mais importante, que, na verdade, é o narrador, Nael, é que assume essa nova postura. Assim como na obra Isaú e Jacó, do Machado de Assis, a partir das minhas leituras, eu vejo, enquanto leitora, enquanto pesquisadora, as personagens interessantes como protagonista, elas não são bem o Paulo e o Pedro, mas sim o narrador da personagem, que é o Ayres. O Ayres é a personagem interveniente, o Ayres é a personagem autora das próprias ações, e as que os outros, os outros leitores, os outros pesquisadores dizem que seriam as personagens mais importantes. Pedro e Paulo, eu acabo colocando da seguinte forma. Não, eles não são as mais interessantes. Quem é interessante nas duas narrativas, Isaú e Jacó, é o narrador que, na minha concepção, acaba se transformando na personagem principal, que é o Ayres, e no caso da obra de Milton Raton, Dois Irmãos, não necessariamente que sejam os irmãos gêmeos, mas sim o narrador da história, que se transforma na personagem e no narrador mais interessante de todo o texto. É por isso que o nome do livro é intitulado A Voz do Narrador e da Personagem, que eu acabo transformando os narradores em personagens protagonistas dos textos. Cris, você já tem previsão de lançamento para essa obra? Nós já fizemos o pré-lançamento aqui na Unama, na época do nosso quinto, com Fluências, e nas livrarias de todo o Brasil, nós pretendemos fazer a partir do final do mês de abril para o início do mês de maio. E os leitores paraenses e os estudiosos da obra de Milton Raton e Machado de Assis terão mais um livro para eles saborearem em suas leituras. Tá certo, obrigado pelas suas informações, a gente deseja sucesso no seu lançamento. Marcos, eu volto com você no estúdio. E agora você acompanha a nossa dica de saúde com o odontólogo Sandro Ferreira. Eu sou Sandro Ferreira, sou ortodontista, e a dica de hoje é aparelhos ortodônticos. É muito comum a gente ver hoje todo mundo usando o famoso aparelho ortodôntico, né? Metálicos, estéticos, hoje em dia tem, inclusive, técnicas linguais que melhoram a questão da estética do paciente. O aparelho ortodôntico, ele melhora não só a questão do sorriso, da estética, como também a função. Pessoas hoje em dia podem mastigar melhor por conta do uso do aparelho. E para isso é importante não só colocar o aparelho, quanto fazer manutenções regulares. Trocar os arcos, trocar aquelas liguinhas coloridas que muitos gostam. Porém, hoje em dia nós temos um grande risco, que é a questão de ilegais. O que são os ilegais? Há pessoas que trocam, às vezes, borrachinha em casa, essas coisas, porque aquela borrachinha, ela dá função, sim, ao aparelho, causando, muitas vezes, benefícios para isso. Hoje em dia a gente já tem pacientes no consultório que buscam a gente, às vezes, com o dente, inclusive, com mobilidade por conta disso. Ou seja, tem pessoas hoje em dia perdendo o aparelho, por quê? Porque estão fazendo manutenções de formas irregulares. Então temos que ter esse cuidado com isso. O lugar de fazer manutenção é no dentista. O Conselho Nacional de Trânsito determinou que, para conseguir a carteira de habilitação, o candidato precisa fazer aulas em simuladores. Mas, no Pará, ainda existem poucos equipamentos para atender a demanda. Quem já iniciou o processo, além das aulas e exames, a partir de agora, também vai ser obrigado a fazer em um simulador. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito. Para falar em valores, o simulador vai custar R$ 400,00, mais caro para o aluno. No final das contas, ele vai pagar, em média, cerca de R$ 1.500,00, com mais as taxas, em torno de R$ 1.800,00 a R$ 2.000,00. Mensalmente, em média, mais de 13 mil pessoas tiram a habilitação na capital paraense. Como são cinco as aulas por aluno, serão mais de 10 mil aulas por mês em cada equipamento. Promover a iniciação científica e o letramento científico para os alunos da educação básica. Esse é o objetivo do projeto Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará, que está com inscrições abertas para as turmas de 2018. Larissa Cristina traz as informações. Marcos podem se inscrever neste curso de Ciências alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio. As inscrições estão abertas até o dia 13 de abril. Os pais ou responsáveis devem comparecer até a sala do IEMCI, que fica localizada próximo ao primeiro portão da UFPA. Eles devem levar os documentos pessoais dessas crianças ou adolescentes. As vagas são abertas principalmente para os alunos que estudam no entorno do campus da Universidade Federal do Pará, nos bairros do Guamá, Jurunas e Terra Firme. São 30 vagas por turma. Este Clube de Ciências do UFPA existe desde 1979 e é uma forma de incentivar a iniciação científica desde a infância. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de música. Inicia hoje em Belém o Encontro de Canto da Amazônia. O evento reúne profissionais paraenses que vêm ganhando destaque na montagem de óperas na capital. O encontro acontece no Teatro da Paz e tem entrada franca. Nos últimos ensaios, cantores, coreógrafos e diretores organizavam os detalhes finais do espetáculo. O Encontro de Canto da Amazônia está na quarta edição e este ano traz uma novidade. A realização de um musical e a montagem de duas óperas. Nos bastidores, a montagem é de profissionais paraenses e no palco a participação de cantores líricos de Belém que vêm ganhando destaque no cenário operístico. O evento é idealizado pelo núcleo de ópera do Instituto Carlos Gomes. A proposta é agregar conhecimento aos alunos e professores de canto através de atividades artísticas que estimulem nos cantores possibilidades vocais, performances na prática de conjunto cênica. A Fundação Nazaré de Comunicação entregou na manhã de ontem a TV digital sorteada na última edição do programa Em Família. A befeitora Francisca Aldeci foi contemplada nesta edição. A Aldenia foi representada pelo irmão José Alvalderli. Ele recebeu a TV nas mãos do assessor de comunicação da Arquidiocese de Belém, Alain Moteiro, e do coordenador da família Nazaré, Diácono Ronaldo Conceição. Ah, isso é legal. Ela tanto que ficou eufórica porque nunca foi premiada com isso e principalmente, talvez ela acredite que essa premiação por ajudar as pessoas e a contribuição à TV Nazaré e tanto à Canção Nova como outras paróquias como lá perto de casa, no Médici. Está muito feliz, com certeza. O sorteio foi realizado no último dia 28 de fevereiro por ocasião da segunda edição do programa Em Família Especial. Todos os benfeitores, cadastrados e contribuição em dias concorreram ao produto, mas a grande vencedora foi Francisca Aldenia, que há cinco anos colabora com a família Nazaré. Todos vocês que estão inscritos e que estão colaborando com a Fundação Nazaré poderão ter essa oportunidade, essa chance de receber esse prêmio. Vamos lá? E agora, Dom Irineu realiza o sorteio. Vamos aguardar o sorteado da televisão digital que será entregue posteriormente na casa da pessoa que for sorteada. Já saiu ali. Por favor, Dom Irineu, anuncie o nome da contemplada. O nome da pessoa é Francisca Aldenia Mesquita Andrade. O primeiro programa em família especial foi ao ar no dia 20 de dezembro no ano passado com a proposta de reunir os membros da família Nazaré para o momento de agradecimento pelas doações e convocar novos benfeitores para a Fundação Nazaré de Comunicação, que no momento necessita de ajuda para continuar com o trabalho de evangelização. Nós da família Nazaré a gente se empenha muito para levar adiante a evangelização pelos quatro cantos aqui do nosso estado e de outros estados também. Então a família Nazaré fica muito feliz de estar podendo entregar essa televisão que foi objeto do sorteio do dia 28 de fevereiro e a gente espera que toquem no coração dessas pessoas que estão nos assistindo para que também elas voltem a contribuir conosco para o engrandecimento e pela evangelização na Amazônia. A família Nazaré é um projeto da Fundação Nazaré de Comunicação. Para fazer parte é muito fácil e qualquer pessoa pode participar. Basta entrar em contato com a Fundação Nazaré de Comunicação através do telefone DDD 91 4006 9211 ou se dirigir ao prédio da Fundação Nazaré na Avenida Governador José Malcher 915 no bairro de Nazaré em Belém. Também é possível fazer o cadastro pela internet através do portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br E você pode fazer como a dona Aldacir e ajudar os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. É só se cadastrar para fazer parte da família Nazaré. Entre em contato conosco pelo telefone 4006 9211 e saiba como fazer parte desse grupo seleto de pessoas que ajudam os meios de comunicação social da Fundação Nazaré de Comunicação. É só ligar para o 4006 9211. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 E se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré Ligue 4006 9211 Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música